A Guerra do Pacífico foi marcada pela preferência de aeronaves com motores radiais, refrigerados a ar, principalmente pela Marinha das Nações Envolvidas. À exceção das aeronaves do Exército dos Estados Unidos, todos os modelos que mais ganharam destaque no conflito possuem esse tipo de motor, sejam eles americanos ou japoneses. O Japão se tornou muito conhecido por projetarem aeronaves com motores radiais, tanto na Marinha quanto no Exército. No entanto, houve uma exceção. Em 1943, uma nova aeronave do Exército Imperial chegou ao campo de batalha, o Kawasaki X-61, com motor em linha refrigerado a líquido. Esta foi a única aeronave japonesa com esse tipo de motor a ser produzido em massa na Segunda Guerra Mundial. E desde a sua estreia em combate, participou de todos os cenários até o fim da guerra, desde a Nova Guiné, em Okinawa e na defesa das ilhas japonesas. O seu motor era uma versão licenciada do alemão DB-601A, e por compartilhar algumas semelhanças com as aeronaves alemãs, acabou sendo confundido pelos americanos como um BF-109. Além disso, os japoneses tinham uma filosofia de projetarem aeronaves leves e muito manobráveis. Mas isso não aconteceu com o X-61, que foi desenvolvido com foco na blindagem e velocidade de mergulho, exatamente a mesma qualidade dos caças-aliados. Como será que esse diferente caça japonês se saiu durante a guerra? A sua filosofia diferente do usual pegou os aliados de surpresa? Teria ele feito alguma diferença no conflito? Conheça neste vídeo a história do Kawasaki Ki-61 Rien. E se gostar do conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. A história do Ki-61 começou no ano de 1940, quando o exército imperial japonês solicitou a Kawasaki a construção de um novo caça equipado com o motor A-40. Os requisitos impostos eram de que o novo modelo deveria ser leve e muito manobrável, seguindo a mesma filosofia da maioria de suas aeronaves. O responsável pelo projeto seria o projetista Doi Takeo. Os japoneses não tinham muita experiência com motores em linha, mas Doi passou um bom tempo na Alemanha, e a experiência que lá adquiriu o ajudaria a desenvolver um novo caça. Porém, antes de seu início, houve muita discussão quanto ao desempenho da aeronave. Alguns acreditavam que as aeronaves de combate deveriam superar seu inimigo em desempenho, e não dividi-las entre combate leve e combate pesado. Anteriormente, Doi havia projetado o Ki-28, com o motor em linha e que tinha foco no desempenho. Mas quando foi derrotado pelo incrivelmente leve Ki-27, questionou a ideia do exército de sempre fugir da tática de atirar e correr. Havia muitos motivos que fizeram os japoneses optarem pelos motores radiais, principalmente no caso da marinha. Primeiro, o motor em linha é refrigerado a líquido, e que de alguma forma deveria estar a bordo dos porta-aviões. Mas era altamente inflamável, e seria muito arriscado armazenar em grandes quantidades no navio. Isso sem falar da logística em alto mar. Além disso, aeronaves danificadas que usavam o motor em linha, dificilmente conseguiam retornar para a base. Já o modelo com motor radial, ainda pode voar com um ou dois cilindros a menos. Os motores refrigerados a líquido também eram mais pesados, mas compensavam com uma menor resistência. O que aumentava mais ainda a velocidade da aeronave. Como o novo projeto deveria ser equipado com o Ha-40, surgiu a oportunidade de mudar a filosofia do novo modelo. Focando no poder de fogo, desempenho e blindagem. Doei projetou duas aeronaves. O Ki-60 no início de 1940, e o Ki-61 no final deste ano. Ao contrário do que muito se acredita, apesar de apresentarem um motor alemão, eles não foram baseados no BF-109. Mas sim, desenvolvidos de forma independente pelos japoneses. Dos dois modelos projetados, foi o segundo que mais chamou a atenção. E em dezembro de 1941, o Ki-61 realizou seu primeiro voo de teste. Conseguindo atingir a incrível marca de 590 quilômetros. 30 a mais que o BF-109E. No final de 1941, os caças leves que o exército tinha à disposição, dificilmente ultrapassavam os 500 quilômetros. E para eles, isso foi uma tremenda surpresa. Contudo, o protótipo não era tão manobrável quanto seus outros modelos. E o exército imperial, continuou a manifestar sua preferência pelos caças ligeiros. Como por exemplo, o novo Nakajima Ki-43. Apesar disso, o Ki-61 tinha apresentado desempenho superior ao BF-109E e ao P-40E, tanto em velocidade quanto em manobrabilidade. E o modelo foi imediatamente enviado para a produção, sendo chamado de caça tipo 3. Ou, Ki-61-1 Riem. Que significa, andorinha voadora. No entanto, o DB-601 era um motor com uma estrutura muito sofisticada, e seria muito difícil para os japoneses reproduzi-lo. Os seus mecânicos não estavam familiarizados com motores em linha, e o trabalho de manutenção foi muito mais complicado que o esperado. Todas essas dificuldades acabaram atrasando muito a sua estreia em combate, e implicaria também em muitos problemas mecânicos. Antes de falarmos sobre as características técnicas do Ki-61, vale lembrar que todas as suas versões são visivelmente semelhantes. A única diferença significativa entre elas se limita ao seu armamento. A primeira variante a entrar em produção foi o Ki-61-1-Ko. O seu motor Kawasaki Ha-40 era invertido e de 1.175 HP, que o impulsionava a uma velocidade máxima de 580 km. O Ki-61 tinha o teto máximo de 11.500 metros, e a sua autonomia de voo era de apenas 600 km. Se comparado a outros caças japoneses, era um número muito baixo. A presença de blindagem e tanque de combustível alto selante tornaram o caça muito mais pesado. Apenas a nível de comparação, o Ki-61 vazio pesava 2.630 kg, 40 kg mais pesado que o Ki-43 cheio. Apesar disso, a sua taxa de subida de 15 metros por segundo era bem interessante. É agora que viram as verdadeiras diferenças. O Ki-61-1-Ko vinha armado com duas metralhadoras de 7.7mm e duas de 12.7mm no nariz. Estas que tinham uma alta cadência de disparo. Contudo, o seu armamento foi considerado insuficiente, e seria modificado para quatro metralhadoras de 12.7mm. Esta seria a versão Otsu. A terceira variante a entrar em produção, trocaria as 12.7mm das asas por dois canhões de 20mm MG-151. O mesmo equipado do BF-709F e nas suas versões posteriores. O exército imperial japonês estava um pouco atrasado no desenvolvimento de um canhão de 20mm. E por conta disso, importou muitas unidades do canhão alemão. Entretanto, o peso da aeronave aumentou, reduzindo um pouco o desempenho da aeronave. Esse modelo ficaria conhecido como o Ki-61-1-hei. A próxima versão a ser produzida seria o Ki-61-1-tei, praticamente com as mesmas características da anterior. Mas seus canhões alemães foram substituídos pelo japonês Ho-5, também de 20mm. Porém, elas foram instaladas no nariz, com as 12.7mm sendo colocadas nas asas. Como podemos ver, a nível técnico, todas as versões são semelhantes entre si. E a única mudança expressiva entre elas, foi o seu armamento. Com exceção da versão com canhões alemães, já que os canos ficavam de fora, é muito difícil identificar as demais, principalmente fotografias. Quando os aliados fotografavam os modelos e as legendavam, não sabiam ao certo de qual versão se tratava, o que implicava em muitos erros de identificação. Para os japoneses, o Ki-61 era um caça totalmente diferente do usual. Ele era blindado, possuía um tanque de combustível alto-selante e tinha uma ótima velocidade de mergulho, podendo atingir em seu limite, uma descida de até 850 quilômetros. E além do mais, apresentava uma incrível estabilidade e controle de voo, principalmente em seu M. A sua filosofia diferente, seria uma tremenda surpresa para os aliados. No ano de 1942, o Ki-61 já estava sendo produzido. Mas como mencionado anteriormente, a complexidade em reproduzir os motores em linha, acabou atrasando bastante a sua estreia em combate. E além disso, o novo caça sofria muito de problemas mecânicos, deixando a tarefa de conquistar os céus da Ásia para o Ki-43. Embora ainda não tivesse entrado em serviço oficialmente, a primeira vez que um Ki-61 foi visto durante o conflito, ocorreu no dia 18 de abril, durante o ataque do Little. O piloto, Ross Groening, avistou uma aeronave japonesa diferente do comum, e a sua silhueta era muito parecida com o Bf-109. Por conta disso, foi dito em seu relatório, que os japoneses estavam projetando os Messerschmittes sob licença. E como era de costume dos aliados darem apelidos aos aviões japoneses, já que era muito mais fácil de decorar do que um monte de letras e números, o chamaram de Mike. A real estreia em combate do Ki-61, viria apenas em maio de 43, principalmente em missões de escota de bombardeiros. Mas antes de falarmos sobre como foram as suas primeiras missões, comentarei um pouco em como estava a Guerra do Pacífico nesse mês. Depois da grande derrota japonesa em Guadalcanal, os japoneses finalmente se colocaram na defensiva da guerra. A maioria de seus pilotos experientes já tinham perdido suas vidas, e o Outra Hora Invencível Caça Zero já estava sendo superado, seja pelo surgimento dos novos P-38 e F-4 ou Corsair, ou pelas bem-sucedidas táticas usadas pelos Wildcats, como por exemplo, a Tatooine. Depois que Guadalcanal foi tomada, os americanos continuaram seu caminho pelas Ilhas Salomão em direção a Rabao, a principal base japonesa no Pacífico Sul. O destaque vai para a conquista das Ilhas Russell, em março desse ano. E enquanto isso, a desgastante campanha da Nova Guiné ainda continuava. Foi nesse palco, em que o exército imperial japonês sofreu as suas primeiras grandes derrotas, sendo barrados na trilha de Kokoda e se quebrando o mito do invencível soldado japonês. Nos céus, a situação não era diferente, e o novo P-38 Lightning estava dominando os ares. O Ki-61 deveria fazer frente ao incrível bimotor americano. A campanha da Nova Guiné é provavelmente um dos palcos menos comentados sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas o que pouco se sabe, é que foi lá onde se travaram uma das maiores batalhas aéreas de toda a guerra. Em nenhum outro teatro, o poder aéreo foi tão crucial para o sucesso de uma campanha do que no Pacífico Sul. E no ano de 1943, seria o palco de diversos encontros entre o Ki-61 e o P-38. Os pilotos americanos, acostumados com os frágeis Ki-43 e A6M-0, foram totalmente pegos de surpresa com o surgimento do Rien. O Ki-61 possuía exatamente as mesmas qualidades do P-38. E apesar de ser um pouco mais lento, era muito mais manobrável. As táticas que os americanos usavam contra o Zero, não funcionavam contra o novo caça japonês. Principalmente quando se tratava do mergulho, e não sabiam como combatê-lo. Entretanto, essa surpresa não durou muito tempo, e os americanos logo desenvolveram estratégias para enfrentá-los, usando a pouca vantagem que tinha o P-38. Apesar de ser menos manobrável, ele era superior ao caça japonês em praticamente todos os pontos, embora por uma margem muito pequena. Ou seja, não era o avião que fazia diferença no combate. Mas sim, a habilidade dos pilotos e até mesmo a sorte. No entanto, faltava algo crucial para os japoneses. A superioridade aérea e pilotos experientes. As suas baixas não podiam ser facilmente substituídas. E é importante destacar que os problemas mecânicos do Rien custavam muito caro para as equipes em terra, que não conseguiam lidar com os complexos motores em linha facilmente. Principalmente, quando eram bombardeados todos os dias pelos aliados. As selvas da Nova Guiné dificultavam ainda mais a sua adaptação. Os problemas mecânicos eram tantos, que o Q-43 ainda se tornou o caça do exército mais numeroso nesse teatro. Depois de muitos encontros, os americanos perceberam que o designer do Q-61 se assemelhava mais com os modelos italianos. Portanto, o seu apenido oficial mudou para Tony. O motor alemão DB-601A era excelente na década de 30, mas em 1943, ele já não era mais tão potente. Enquanto o Q-61 estava ficando para trás em tecnologia, os japoneses decidiram replicar o DB-605 sob licença, que podia chegar até os 1500 HP. Sendo assim, foi criada a versão Q-61-2. O seu motor foi renomeado para a Ha-140, voando pela primeira vez em dezembro de 1943. Porém, as falhas mecânicas foram muito maiores do que a versão anterior, e poucas unidades foram construídas. Sem a superioridade aérea, pilotos experientes e a falta de confiabilidade do Q-61, os americanos continuaram soberanos no Pacífico Sul. O novo caça japonês não podia fazer muita coisa, e o seu sucesso se resumiu brevemente ao impacto inicial que os americanos tiveram. Ao enfrentarem, uma aeronave inímica com uma filosofia totalmente diferente. Quando a Habao, a principal base japonesa no Pacífico Sul foi tomada, as atividades aéreas japonesas praticamente se cessaram, e os pilotos agora tinham um novo palco para lutar, na defesa das ilhas do Pacífico Central. O próximo cenário onde o Q-61 participaria, seria na Batalha pelas Filipinas. Embora o Hien seja nesse tempo um dos melhores caças do exército japonês, os americanos, com os modernos F-6 F-Helkett e F-4 Corsair, os superavam em praticamente todos os aspectos. Nesse momento da guerra, a situação para o Japão estava em seu nível mais crítico. Foi nas Filipinas, em que as unidades kamikaze fizeram a sua estreia em combate. Mas onde o Q-61 mais marcaria presença no final da guerra, foi durante a defesa das ilhas japonesas contra os B-29. As superfortalezas voadoras eram incrivelmente bem defendidas. Além do zero não apresentar um bom desempenho em altitudes elevadas, eram muito frágeis para atacarem as formações de bombardeiros. Aeronaves como o Q-44, Q-45 e Q-61, mais blindadas e bem armadas, foram escolhidas para essa função. No entanto, a tarefa de abatê-los ainda era muito difícil. E assim como a marinha fez nas Filipinas em outubro de 44, o exército também optou por realizar ataques de colisão contra os B-29. Porém, não necessariamente suicida. O piloto deveria acertar o inimigo com o seu avião, mas poderia muito bem saltar para realizar esse ataque novamente. Algo parecido com os Older Command do Elbe. Essas táticas aterrorizavam os pilotos americanos. Assim como os marinheiros, quando estavam para receber um ataque kamikaze. Contudo, elas não apresentaram nenhum resultado expressivo. Embora o sucesso de abater o B-29 fosse muito maior do que um ataque convencional, os japoneses eram incapazes de pararem as superfortalezas voadoras. Infelizmente, não há muitas informações específicas sobre atos heróicos de pilotos no Ki-61. Mas os seus pilotos mostraram muita bravura ao enfrentarem as quase impenetráveis formações de B-29. No início de 1945, a produção dos motores em linha estava tão difícil, que muitas fuzelagens do Rien foram entregues sem motor. Mas ao invés de descartarem, as adaptaram para receber o motor radial Mitsubishi A-112-2. O resultado foi o Ki-100, que à exceção da velocidade máxima, superava em todos os pontos o Ki-61-2. E em breve, farei um vídeo sobre este caça aqui no canal. Que é considerado por muitos, como a melhor caça do exército imperial da guerra. O Ki-61 foi usado até o final da guerra. Embora tenha marcado muita presença nas lutas na Nova Guiné, enfrentando-o às vezes de igual para igual o P-38, foi na luta contra os Mi-29 em que se tornou mais conhecido. Teoricamente, era um oponente formidável. Rápido, bem blindado e adequadamente armado. Apesar de ser um pouco pesado, ainda tinha uma excelente manobrabilidade. No entanto, sofreu o mesmo problema do Ki-84 e do Ki-100. A falta de pilotos experientes, superioridade aérea e matérias-primas o impediram de fazer alguma diferença nas batalhas aéreas. Embora seja inferior aos modelos americanos, o Ki-61 foi um caça realmente bom. Além de ser uma das aeronaves mais belas da Segunda Guerra Mundial. Gostou desse vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like para ajudar no crescimento do canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.